Onde a briga? Onde a briga? Com quem a briga? O pessoal do Caxias, né? E não deu desconto, cara Quem é aquele cara ali? Um grandão ali Quem é aquele grandão ali? Ele foi pra cima do banco do Inter Eu não sei quem é aquele cara ali Tem que pegar aquele cara É um grandão Mas eu não sei o grandão que chegou ali Eu não sei o grandão que chegou ali Eu acho que lá Calma não Atenção, torcida Minha é normal Esse é a liberação da brigada Para se retirar Não sei, cara Ele não sabe... Que valeu Ele é um...